Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de notícias do mundo da bola aqui pra vocês. E antes de começarmos a notícia que já está repercutindo bastante, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, beleza? Então vamos enchar de enrolação e bora pra notícia. Bom galera, muitos de vocês comentaram aí nos últimos vídeos pra me trazer notícias referentes ao Davi Luiz. Então tô trazendo notícia bombástica aqui e quentinha do site 90 minutos. Davi Luiz abriu o jogo sobre negociação com o Palmeiras. O zagueiro Davi Luiz está com o seu contrato no Chelsea da Inglaterra se encerrando no meio do ano. Desta forma, o jogador aparece sendo especulado em diversos clubes e seu futuro segue incerto, sendo linkado até a times brasileiros. Na semana passada, o jornalista Jorge Nicola noticiou que o jogador de 31 anos estaria na mira do Palmeiras. E na última segunda-feira, o atleta se pronunciou sobre a possibilidade de atuar no Verdão. Após a vitória do Chelsea por 2x0 sobre o West Ham, o jogador foi questionado em entrevista ao canal ESPN Brasil sobre uma possível negociação com o Palmeiras. Davi Luiz foi enfático na resposta e não desconversou sobre o assunto. Não, nunca procurou. É mentira, disse o zagueiro. E o jogador ainda emendou que a renovação com o clube inglês é prioridade no momento. A gente está conversando com o Chelsea. Minha prioridade é o Chelsea. Vamos ver. O futuro a Deus pertence, completou o zagueiro. De acordo com a apuração de Nicola, o clube Elbe Verde estaria disposto a desembolsar 10 milhões de euros. Ou 43,4 milhões na cotação atual, entre salários e luvas, para contar com o Davi Luiz. Por outro lado, o Palmeiras negou qualquer contato pelo atleta. Portanto, galera, estão aí as notícias referentes ao Davi Luiz no Palmeiras. Para você que é torcedor do Verdão, comenta aqui embaixo o que vocês acham de uma investida no zagueiro Davi Luiz. Beleza? Então, galera, essa foi a notícia para você que quer ficar por dentro de mais notícias como essa. É muito simples, basta você deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho